Obrigada Peppa, mas vai lá pra fora mamãe, vai dar um passeio lá no jardim Mas Peppa, passei no jardim, vá mamãe, vá mamãe Vá, fica aí mamãe, por favor mamãe A gente vai preparar uma surpresa pra você mamãe Papai, eu deixei a mamãe lá fora, vamos ajeitar Os balões Vai ali Jorge, coloca esse balão Vá Peppa, coloca esse balão ali Peppa Que bom, que bom, que bom Oi gente, o que vocês estão fazendo? Não sei, não posso entrar no meu aniversário Mandaram eu vir pra fora Tá certo, vou vir pra aqui Mamãe, você tá feliz mamãe? Muito feliz mamãe, tô Peppa Toma mamãe, a gente vai já Entre agora mamãe, entre Surpresa, surpresa Surpresa Fecha os... Ah, que lindo, parabéns Parabéns meu amor Muito obrigada Mamãe, tá aqui o seu presente Mamãe, muito obrigada Meu amor, é o seu presente Abra Ai, que lindo, vestido lindo Vista Ah, que lindo Ai mamãe, você tá linda mamãe Ai meu amor, você tá linda Muito linda Ai, vamos assistir um cinema Vamos pro cinema Vai pro cinema Ah, que bom Que bom Vamos Ah, eu quero ir também Não pode Peppa Hoje é só eu É o meu aniversário, né Peppa Tá bom, vamos meu amor Um beijo Ah, 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 ah Ah, 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 ah